De Curitiba, boa tarde meu parané, boa tarde A região metropolitana da capital, boa tarde Londrina e região metropolitana Estamos em rede estadual via Embratel, aqui Rádio Colombo do Paraná Programa Cadeia Alborguete, jornalismo com credibilidade, profissão repórter Ricardo Alexandre Mianes e Luiz Carlos Alborguete Muito bem, eu queria na abertura do programa Agradecer o Ricardo Alexandre, o Maziota, o Marcelo e o Valdir Rossoni Quatro pessoas lembraram do meu aniversário Quer dizer, é uma merda a humanidade, né? Quando eu era vereador e era deputado, não estou reclamando não Não estou pedindo para ninguém ligar para mim não Quero saber, estou cagando e andando Quando eu era deputado, quando chegava o meu aniversário É, eles mandavam uísque, boa, é, é, mandava cartão, mandava tudo Sexta de café da manhã Sexta de café da manhã Tem uns cinco empresários aí que estavam na merda Quando eu cheguei em Curitiba, há 23 anos atrás, no meu primeiro mandato Inclusive um que é dono de uma ótica aí É, estava numa merda desgraçada Usou e abusou de mim, ganhou milhões a minhas costas E disseram que eu era dono da ótica e não era Eu só gravava para ele Usou meu nome, inclusive, para alugar ali na galeria Numa galeria que tem ali Ali Na Galeria Suíça, não, como que é? Ali na Na 15 Ao lado da Zorja Americana, ali, no fundo Aquela galeria ali Não é preciso, vocês não lembram do nome da galeria Vocês moram aqui? É a Ritz? Não sei se é É uma galeria, não tem cartório, tem tudo, etc Então, essas pessoas viviam puxando o meu saco Hoje, ninguém se lembrou de mim Mas, não tem nada Inclusive, nem a Dari Ele não se lembrou de mim, né, Dari? Mas, é assim mesmo É a vida, é, 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 é foda, viu, meu, cara? É, quando você está lá em cima Você Todo mundo quer puxar o teu saco Chupar as duas bolas Fazer um borguetinho Botar, é, tudo na boca Entendeu? Quando você está lá embaixo Você está fora da televisão Está apenas no rádio Transmitido pela internet Os caras estão cagando e andando Eu também estou cagando e andando E estou com a cabeça errada Mas, muito obrigado A, pelo menos, as quatro pessoas Que se lembraram de mim O que me chamou a atenção É, nesse, nesta De onde pra cá? De onde pra cá? Interessante que eu fico puto da cara Que A sociedade brasileira é hipócrita A imprensa hipócrita A, 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 a As autoridades, se são tudo hipócritas Depois que foi disparatado, Ricardo Aquela quadrilha da elite dominante no Rio de Janeiro Do cara que fornecia cocaína para artistas de várias televisões do Rio de Janeiro A Globo nem falou isso, entendeu? Nenhuma televisão falou O Greg fornecia cocaína, êxtase, para vários artistas da televisão do Rio de Janeiro Tá? Obrigado, Rosalto, obrigado, que Deus te abençoe Tá? Tá bom? Obrigado, obrigado Muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe Parabéns, tá bom Estou, 60 anos Agora, a prova é... Veja bem Ontem, nenhuma televisão falou nada O Greg fornecia cocaína, seu Ricardo Para artistas da televisão brasileira do Rio de Janeiro Para artistas da televisão brasileira de São Paulo Fornecia para jornalistas que são metidos a moralistas Aqui em Curitiba tem um jornalista De um jornal que é metido a moralista Mas que gosta de cheirar o pó Que pelo amor de Deus, viu? O cara não come um cheiro Ele come cocaína Come cocaína Metido a moralista Inclusive Eu recebi um CD Onde ele cheira o pó Num barzinho da elite dominante aqui na capital Só não bebe a cocaína Só não bebe a cocaína porque é líquido Então o cara metido a moralista aí Da imprensa local Então é o seguinte Também não tenho nada que ver com a vida dele Estou cagando e andando pra ele Não devo pra ele Não devo pra filha da puta nenhum O problema é o seguinte Agora, o que eu fico puto é que ontem Aí aparece lá psicólogos Intelectuais Aparece lá os falsos moralistas Os donos da verdade Olha Veja bem Porque isso Ah, já tá entrando na elite dominante Na classe média alta Ah, puta que eu pariu, cara Quantos anos você ouve o Alborguete falar isso? Quantos anos você ouve o Ricardo Alexandre falar isso? Quantos anos você ouve o diretor de jornalismo aqui O Rosaldo Pereira Dá no seu noticiário de uma em uma hora Todas essas desgraças que aparecem no Brasil Aqui em Curitiba Quem é que não sabe? Aqui em Curitiba Nós temos cocaína Êxtase, craque Dentro da elite dominante E ninguém faz merda nenhuma Ninguém faz bosta nenhuma Ninguém resolve nada Quantos jovens estão morrendo agora Como verdadeiros cadáveres ambulantes Andando nesse assalto negro de violência Quantas meninas estão abrindo as pernas nos motéis da vida Vendendo corpo pra comprar a cocaína Ou a anfetamina Ou qualquer derivado tóxico Então não venha me tirar pra otário Agora aparece a televisão É, já vão fazer reportagens Primeiro tem que jogar merda no ventilador Pra depois aí aparece os psicólogos As psiquiatras Os psiquiatras Aí aparece pais, mães, ONGs É, você vê o que que tá acontecendo Filhos de pessoas famosas da elite dominante Estão agora envolvidos no tráfico de drogas E ao mesmo tempo fornecem para artistas de televisões do Rio de Janeiro Para artistas de televisões de São Paulo Para jornalistas, entendeu Do Rio e de São Paulo, etc Então não adianta vir falar agora Não adianta O viciado, ele causa problemas na família O traficante Esse é um filho da puta que tem que dar um tiro na bunda desse cara Tem que mandar matar Eu não quero que você goste de mim Deixe eu gostar de você Deixe eu gostar da sua família Deixe eu defender o Ministério Público Federal, Estadual A polícia nossa espartana, a polícia federal A polícia militar, a polícia civil, a horta de advogados do Brasil A classe médico, o boia fria, o trabalhador, aquele que tá, o gari Deixa o professor, a professora, deixa eu defender o comerciante Deixa eu defender Agora vamos parar de ser hipócrita Depois que prender o Greg Que a polícia grampeou vários, vários artistas de novelas e televisão de São Paulo e do Rio Que cheirão de São Paulo e do Rio Entendeu? Os jornalistas que cheiram pó Agora é que nem um jornalista que recebia a grana lá do Daniel Dantas Não querem falar Foda-se! Foda-se! Não quer falar? Não fala! Mas é ladrão É ladrão Estava comendo É corrupto Estava comendo a grana violenta da mão do Daniel Dantas Entendeu? Aí falaram pra mim ontem Quando eu saí aqui e recebi um telefone No departamento de jornalistas 3, 3, 2, 2, 8, 4, 8, 3 Pô, Borghetti Deixa o cara viver Tá? Deixa ele viver Foda-se! Isso não é problema meu Entendeu? O problema é dele Agora aparece na televisão Todo mundo falando Porque temos que salvar a nossa juventude Ah, vá pra puta que eu pariu antes que eu me esqueça Boa tarde, Ricardo Alexandre Bias Boa tarde a você, Borghetti As pessoas que nos acompanham neste momento E é verdade, viu, Borghetti Só depois que o nome de artista Se fosse só elite dominante Até eu não digo nada Mas quando se falou em artistas De televisões do Rio de Janeiro e de São Paulo Quando se falou em pessoas ligadas à imprensa É que aí começou toda essa palhaçada que você está falando E pode apostar Não demora domingo agora Pode ligar a televisão Nos principais jornais Cristomênio Domingo Espetacular Fantástico também da Rede Globo Pode ligar a televisão pra você ver Matérias especiais Aí já vão tocar na vida daquele rapaz que está fazendo tratamento lá O da Rede Globo que saiu da novela Agora o Fábio Assunção Já vão tocar no nome do Casagrande E vão tocar no nome do Casagrande No nome do Marcelo Antônio E daí segue Se fosse só ele, rapaz, tudo bem Mas a televisão brasileira, na verdade Ela está infestada de pessoas que, infelizmente, participam da novela Muito empresário bacana Muito empresário bacana, boca de porco aí, que dá a bunda Inclusive em Yates Entendeu? Tem um empresário aqui em Curitiba que gosta de dar a bunda Que se olha pra cara dele e tá amarelo E tanto que dá a bunda Lá em Guaratuba, no Yates Entendeu? Que inclusive a esposa pegou ele dando a bunda Lá com um ex-deputado E um ex-corredor de Fórmula 1 Estavam lá socando no rabo do cara Foi um grande divórcio para a Anaense Agora, eu não concordo É com esse negócio Tem muito bacana que bate na esposa Tem esposa que trai o marido O amante bate no marido A esposa bate no marido Ninguém fala merda nenhuma Então eu não concordo com isso, tá? Problema particular é de cada um Não vem com cascata aqui Que aqui ninguém me tira pra otário É... Parece que tem um cara Uma... Uma... Um foragido aí, o Ricardo Ou tem uma outra história antes É... Onde é que tá? Eu vi aqui... Eu vi aqui agora há pouco Vem pra cá, vem pra cá Ah! O foragido que foi morto num confronto com a polícia do estado do Paraná Você pode me dizer? Pois é, Orguete Foi ao tentar cumprir o mandado de prisão Do foragido Walter Paz Padilha De 50 anos de idade Que policiais militares do 17º Batalhão Acabaram trocando tiros com o suspeito No início da manhã de ontem Na região do município de Contenda Região Metropolitana de Curitiba Atingido por três disparos de arma de fogo O homem morreu a caminho do pronto atendimento no estresse Já no município da cidade de Araucária O tiroteio aconteceu nos fundos da casa de Walter Na rua Atilho Bianco No bairro São João No município de Contenda Ele é acusado de ter matado um agente da Polícia Rodoviária Federal Há cerca de 20 anos em Campina Grande do Sul O tenente estoqueiro Que comanda a Polícia Militar na região Explicou que há alguns dias Vizinhos fizeram denúncias contra a pessoa do Walter Afirmando que ele estaria fazendo ameaças na região Foi constatado que se tratava de um foragido da justiça E a polícia então foi até o local para buscá-lo O Walter tinha sido preso pelo crime de homicídio ao Orguete Mas fugiu da prisão E morava em contenda a questão de dois meses aproximadamente Às 6 horas e 30 minutos de ontem Os policiais cercaram a casa do Walter E deram a voz de prisão Segundo o tenente estoqueiro Para tentar escapar O homem colocou familiares Entre eles crianças Na porta de entrada da casa E pulou a janela dos fundos Armado com o revólver calibre .38 Os policiais que estavam do outro lado da residência Mandaram o homem largar a arma O Walter não obedeceu E acabou atirando contra os policiais militares No revide ele foi baleado O revólver com duas munições deflagradas Foi apreendido e ele conduzido Ao pronto atendimento de Estreza e Araucária Onde já chegou sem vida Aquela coisa né Orguete Tentou peitar a polícia Não dá outra Peitou para Muzenga Atenção Está sendo acusado agora De matar a estudante Carina Pelegrinello De 23 anos Em 2004 Peter dos Santos Bicalho Ele tem 26 anos E está sentado no banco dos réus No tribunal do júri Julgamento começou às 9 horas São 3 horas e 15 minutos O pau está quebrando O caso ficou conhecido como Mistério do 302 Número do apartamento Onde a jovem foi encontrada Assassinada Num hotel de alta rotatividade No centro de Curitiba O advogado de defesa Doutor Matheus Gabriel Rodrigues Almeida Promete novidades para o julgamento Para tentar absolver o cliente Ele pretende colocar o Peter Frente a frente com o marido da vítima O Adriano Pelegrinello O doutor Matheus também quer levar o conselho de sentença Ao apartamento 302 De um hotel aqui em Curitiba Para mostrar Que quem matou essa jovem Foi o marido E não o Peter Já o promotor Doutor Cássio Castalo Pedirá a condenação do réu Por omissível qualificado Julgamento está sendo presidido Pela meritíssima juíza Doutora Fernanda Caram Sanches É isso que dá É o mundo da violência Da prostituição A mina estava traindo o marido A mina estava traindo o marido Amaram pra cabeça do cara Não sei se vai dar Não vai dar Mas Não tem nada que ver com isso Vamos ver o que vai contar Presos Suspeitos De vender drogas Eu não falei agora Dos artistas Das televisões De São Paulo Do Rio de Janeiro Jornalistas Pois é Mas não é só eles não Filhos da elite dominante Aqui em Curitiba Estão morrendo Na violência das drogas Está uma verdadeira putaria As boates da elite dominante E ninguém tem vergonha na cara Para combater essa putaria Da violência das drogas É verdade O único que deu a cara Para bater Foi o doutor Franciscini Porque o prefeito Beto Richa Que é o melhor prefeito Do Brasil Criou a secretaria municipal De combate As drogas Ele é que está dando a cara Para bater Doutor Franciscini Graças ao trabalho A criação da secretaria Que o prefeito Beto Richa Fez em Curitiba Agora eu quero te dizer o seguinte Foi preso agora Os vendedores Que estavam vendendo Você tem um filho Que é universitário? Tem? Então presta atenção Universitários Estão morrendo Na violência das drogas Na capital do Paraná Realmente Alborguete Olha Investigadores Do 13º Distrito Policial Isso no bairro Do Tatuquara Já região sul de Curitiba Divisa ali com a fazenda Rio Grande Se passaram por estudantes E acabaram prendendo Dois suspeitos De fornecer maconha Cocaína E outras drogas Inclusive êxtase Para universitários O primeiro a ser preso Foi o Fabiano da Silva 25 anos de idade Ele é conhecido como Macaco Que tentou usar Uma identidade falsa Para escapar do flagrante policial Segundo os investigadores Gerson Cabarco E Marcos Biali Do 13º Batalhão Da Polícia Militar A prisão da dupla Foi possível apenas Depois de que Três universitários Usuários de entorpecentes Foram detidos Na sexta-feira Eles deram o número Do telefone de Fabiano E a partir disso Os policiais passaram Se por estudantes Para prender a dupla De traficantes Conforme dito Pelos policiais Fabiano trabalhava Com eventos E encontrava os seus clientes Em locais públicos Ao ser detido Na manhã de ontem Ele estava pronto Para entregar aos investigadores 1,8 kg de maconha Em seguida Os policiais Acabaram prendendo Também o Alessandro da Silva Apontado como sendo O comparsa de Fabiano Os policiais Foram até a residência Na rua Plínio Marcos Pessoas no bairro Do Fazendinha Onde encontraram 20 gramas de cocaína E uma balança De precisão Os dois foram encaminhados A delegacia Do 13º Distrito Policial E autuados Pelo tráfico De entorpecentes Segundo os policiais Macaco já tinha Passagens por tráfico E Alessandro Já havia sido preso Pelos crimes De posse ilegal De entorpecentes Ou seja Como usuário De entorpecentes E também Preso por furto Agora um detalhe Os policiais Neste caso Se passaram Por estudantes Se infiltraram Entre os traficantes Por que que os demais Policiais Como por exemplo Da DINARC Da delegacia De antitóxicos Não fazem o mesmo trabalho Conversava eu Nesta semana Com um policial Na delegacia De furtos e roubos De veículos Aqui em Curitiba E esse policial Me dizia o seguinte Ricardo Para derrubar o tráfico Tem que se infiltrar Tem que se passar Por usuário Tem que se passar Por traficantes Aí eu perguntei Para ele Mas o policial Vai usar drogas Para prender o traficante Ele falou não E não é necessário Fazer o uso da droga Dá um araque Entra no meio Pô cara Onde é que eu consigo Uma bucha Onde é que eu consigo Um papelotezinho Para mim Todo mundo vai te dar a dica Ninguém precisa saber Que você é policial Arma todo o esquema Entra dentro da boate Da elite dominante Faz o contato Procura saber Quem é o grande traficante Diz que está interessado Em levar para o seu bairro Uma grande quantidade Para lá você poder Também vender Eles vão chegar Até você com a droga E nesse momento Você passa Para as equipes operacionais E eles fazem a prisão A prisão Eu acho que para derrubar O tráfico de drogas Em Curitiba Principalmente dentro Da elite dominante Que é o tráfico Realmente nervoso Vocês acham o que? Que a praça Tira dentes É o tráfico nervoso? Coitada da praça Tira dentes Rapaz O tráfico de drogas O tráfico de drogas O tráfico de drogas Agora me diga uma coisa Tudo para a carne de pescoço O cheiro que fica O tráfico de drogas O tráfico de drogas Ele colocou ela viva Ele colocou ela viva Dentro do freezer E ali ele estava alimentando Ela trancava o freezer Com um cadeado Gelado? Aí eu não sei se o freezer Estava ligado ou não Mas provavelmente Um freezer em funcionamento Senão acabavam desconfiando Aí ele colocou ela dentro do freezer E ele ia durante o dia E a noite para alimentá-la Só que no terceiro dia Ele resolveu que Aquela situação não ia Ficar legal para ele Ele não podia manter ela Sempre dentro do freezer E também não podia Deixar ela viva Porque senão ela Abria a boca para a mulher O que foi que ele fez? Pegou uma faca De 30 centímetros de lâmina E enfiou no pescoço da jovem O corpo da mulher Ficou 5 dias no freezer Sem que ninguém percebesse Embora várias pessoas Tenham participado De culto evangélico Na casa onde aconteceu o crime Na terça-feira O baterista procurou A diretoria do hospital Ele era baterista Ele era músico E baterista de uma igreja Ele fazia parte Do coral Da banda da igreja Na terça-feira O baterista procurou A diretoria do hospital De custódia E tratamento psiquiátrico De Franco da Rocha E contou o que havia feito Pois ele achava Que estava ficando doente Ele disse que está Muito arrependido Porque desgraçou A vida de toda a família Não só a dele Como a da moça também Ele disse que mantinha Relacionamento amoroso Com a jovem Inquilina de sua mulher Há cerca de cinco meses A moça afirmou Que manteria Um segundo relacionamento Há cerca de um mês E isso fez com que ele Largar-se de vez da mulher Falou Olha você tem relacionamento Também com outro homem Então vamos parar por aqui Ela falou não Eu tenho relacionamento Com outro homem Mas eu amo você Eu quero você Ele falou não dá Vamos largar Vamos parar com isso Ela falou não 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 Amante dele Amante dele Ele falou não Vamos largar Vamos parar com isso Minha mulher vai descobrir E você já arrumou outro também Ela falou não O outro eu vou largar E você também vai largar A sua mulher Para ficar comigo aqui Aí foi a hora que ele falou Não Agora não dá mais Não dá mais Eu não a amava Era só sexo Eu amo mesmo A minha esposa Essa eu amo de verdade A outra Era só sexo Era só um Uma aproximação sexual Ela era muito bonita Esse Foi o meu erro Me deixar levar Pela boniteza Disse ele na delegacia Ela chochota Ele contou que na noite anterior ao crime Ele contou que na noite anterior ao crime Ele e a amante Dormiram juntos Durante a manhã Logo após tomarem o café da manhã Bem agarradinhos Ele teria dito que revelaria o caso Ela teria dito Que revelaria o caso A esposa do homem Neste momento De acordo com ele Uma voz dizia insistentemente Para matá-la É como se fosse o capeta falando em minha mente É como se o demônio Tivesse falado no meu ouvido Mate ela Mate ela Eu então Não tive dúvidas Coloquei-a no freezer Ela passou uma noite Duas Na terceira Eu resolvi praticar o crime Depois disso Ele teve a ideia De Ir até o escritório Psiquiatra Para confirmar a história A um médico especialista Dizendo que estava ficando louco Não deu ouro O médico entrou em contato com a polícia E por esse motivo Ele acabou sendo preso E responsabilizado Pela morte da amante De 19 anos É mole Agora imagina Se todo criminoso Achar que está louco Ir no psiquiatra Vão ter que colocar Um escrivão E um delegado De plantão Em cada escritório De psiquiatria No Brasil inteiro Barbaridade Um outro caso Que chamou a atenção Também nessas últimas horas Mas nós vamos Falar mais amanhã A respeito deste assunto É de uma mãe Que Ajudou a polícia A prender o matador do FII Só que quem prendeu Não foi a polícia militar E nem a polícia civil Quem prendeu Foi a guarda municipal De Curitiba Que na minha opinião Trabalha E trabalha muito Tem aqueles guardas Municipais Que fazem cagadas Tem Aqueles que vestem Uma farda azul E se acham O superman Tem Tem muito guarda municipal Metido a besta Em Curitiba Mas a grande maioria Está trabalhando Uma coisa de louco Muito mais Do que a própria Polícia militar E isso eu posso dizer Com 100% de certeza Muito mais Do que a própria Polícia militar Ah mas os policiais militares Então não trabalham Ricardo Trabalham Mas muitos Estão insatisfeitos Estão tristes Com a corporação Por que? Porque não ganham Aquilo que realmente Deveriam ganhar Gente eu conheço Policial militar aí Que ganha cerca de Um mil e quinhentos reais Quando pega o dinheiro Vem mil e duzentos e trinta e quatro reais No olerite Um mil e duzentos e trinta e quatro reais É o que pega um policial militar em dinheiro Para levar tiro de bandido Correr atrás de bandido Tomar chuva Tomar frio É o que ganha o policial militar O policial militar muitas vezes Ele não vai pra rua com a intenção de pegar dinheiro Das pessoas Mas ele acaba pegando Porque se vê obrigado Porque ele sabe que Lá na frente se ele não pegar Vão pegar E o que ele ganha É muito menos Do que aquele que vai pegar lá na frente Está ganhando hoje Essa que é a grande verdade Vão parar de hipocrisia De falso moralismo De ser hipócritas E falar a verdade Muitas vezes o policial pega dinheiro Porque ele se sente obrigado A fazer aquilo Quando ele olha Ele não tem condições de comprar um castelo Como o deputado de Minas Gerais Com certeza Quando ele olha no olerite E vê um pagamento de mil e duzentos e trinta e quatro reais E os filhos em casa Falando pai Faz mais de um mês Que eu não como um pedacinho de chocolate pai Compre um chocolate agora na compra pra mim E ele não tem dinheiro pra comprar É duro meu camarada Não é fácil não É Não que isso justifique Sabe Não que isso justifique Claro que não justifique Eu acho que o policial Se ele entrou na corporação Para ser policial Ele tem que ser policial Se ele quer ser bandido Então não ir Nem entra na corporação Se quer ir pro arrego Nem entra na corporação Agora tem muita gente importante que pega Não só o arrego O que é pior O arrego do jogo do bicho Que segundo Segundo Alguns governantes Sustenta o narcotráfico Então se pega arrego do jogo do bicho Imagine A índole da pessoa Né meu camarada Muito obrigado pela sua atenção Por que esse caso da menina Das três horas da tarde Com o Cadeia Alborguete Profissão Repórter Boa tarde E um beijo Na sua aula O que é mais? É um beijo Do slowly moe O que é mais? Da Vol